Meu marido comprou sorvete, esse aqui ó, esse aqui é o fruta tem, só o melhor que a fruta tem, ele é açaí com guaraná, são 2 litros, 0% de gordura trans, eu amo esse sorvete de açaí, e quem me segue lá no meu canal, que é aqui, esse é o canal Renata Vlog, tá, vocês lembram, acostumam aí, e o meu outro canal, que é Renata Turato, lá eu já fiz uma tag, uma vez que eu falei que eu não gostava de sorvete de açaí, mas é porque a experiência é notícia do boa, mas esse aqui, é top das galáxias, é muito, muito bom, ó, esse é o potinho da Avon, o Vini, pega a colher pra mãe, pra gente tomar nosso sorvete, né filhão, e aí, olha que delícia gente, parece um negocinho assim, bem porraça, o filho, lá no armário ali, tem umas granolas, um pacotinho cheio de granolas, pega lá pra nós, e aí gente, a Belinha fica louca, vendo a gente querendo, pegando sorvete, ela adora sorvete, eu dou só uma colherzinha pra ela, só pra ela, só um pouquinho, pra ela vai estar à vontade também, né, a gente adora, né filho, meu filho já falou pra mim, mãe, vamos pegar o sorvete, opa, é agora, o filho, guarda pra mãe lá na geladeira, no congelador, aqui ó, pesado, ele guarda deitado, tá, não cabe, quem não, né, meus bancos, com uma granola, essa é a granola tradicional, tá, a gente adora com granola, né filho, bem pouquinho também, né, é, um canjotinho, tá, gente, olha que delícia, tá vendo, ó, maravilhoso, só no filhão, fica aqui, meu filho vai ficar aqui comigo, ele é tímido, tá, gente, logo, logo ele vai se soltando, vai aparecendo aqui pra todo mundo, né, meu amor, ele é tímido, tem que respeitar, né, logo, logo ele fica soltinho, soltinho, falando as bobeiras dele, que ele é muito engraçado, viu gente, nossa, filhinho, que colherzão, né, uma pá, né, que você pegou, né, tinha uma colherzinha mais delicada, não? É o que eu achei, né, ó, que tão bom as colherzinha, meu pai, que delicadeza, assim vai acabar mais rápido, assim vai acabar mais rápido, bom, né, gente, é muito bom, nesse verão, agora, tô tomando muito sorvete, gente, tomando tantos sorvete, não dá pra acreditar, muito bom, vai lá, filha, muito sorvete, é muito bom, não é, filha, pra refrescar, né, e aí, é assim, 10 litros, mas dura uma semana só, porque eu sou a primeira, eu, tipo, eu vou lá, tipo, agora, tomei, mais tarde, noitinha, quero tomar de novo, e se vai ter vontade, eu tomo de novo, o meu filho já não liga tanto, o meu marido também não pode muito, mas o meu filho agora tá nessa fase de querer sorvete, né, filha? Bom, eu vou tomando meu sorvete aqui, e segue o vídeo aí, hum, ó, linda da mamãe, quem é a nenê linda da mamãe? Menina, fecha as suas pernas, menina, menina, fecha as suas pernas, ô, gente, fecha as suas pernas, caraca, caraca, meu, ei, meninjinha da mãe, que eu amo tanto, quem é a neninjinha da mamãe, que eu mais amo nesse mundo? Quem é a neninjinha meu, tomou banho, tô limpinha, mãe, eu tô cansada, tô com a melancia, na minha cabeça, olha a melancia, deixa eu ver a melancia, dança agora, eu vou assistir Netflix, eu tô querendo assistir a série da Sabrina, eu comecei já, mas eu quis mostrar pra vocês que essa série aqui é muito legal, fico ansiosa pra ter o próximo capítulo, né, o episódio, e esse cabo aqui é um cabo que é muito legal, que eu ligo direto na televisão, e conecto na televisão, eu tenho Chromecast na minha sala, mas eu ligo aqui no quarto, e no meu computador também, porque aí lá meu marido tá assistindo o que ele quer, e aqui eu assistindo o que eu quero, e esse episódio é muito bom, o mundo sobril de Sabrina, fica a dica pra vocês. Ai, meus amores, eu vou assistir então, eu amo assistir a Sabrina, Sabrina já é um, muito antigo, mas é claro, agora uma atriz nova, é muito legal, surpreendico pra vocês que gostam de assistir série, e eu quero assistir todas, eu já acompanho outras séries, eu gosto muito, e normalmente as séries da Netflix eu vou também, sabe, surpreendico, então eu vou assistir, vou terminar de assistir essa, só passei pra lembrar, falei, vou ter que gravar que eu tô assistindo, porque eu amo, surpreendico pra vocês, tá bom, me fala aqui que vocês assistem, que vocês fazem, no seu fim de semana, tá bom? Aqui o que acontece, gente, aqui embaixo fica a minha roupa, pendurada, tem a da gaveta, né, que lá no guarda-roupa no meu cantinho, que eu faço as grafações de vídeo, e quando vocês vêm lá, tem a roupa de dobrar, eu pouco tenho roupa de pendurar, eu nem gosto muito de roupa de pendurar, eu gosto mais de roupa, eu prefiro mais dobrar minha roupa do que pendurar, só que fica muito no baixo aqui, esse guarda-roupa não foi muito bem, assim, na hora que o cara veio montar, eu devia ter pensado nisso, mas enfim, né, é assim que era o modelo dele mesmo, só que eu tô vendo no dia a dia, que ele não é do jeito que eu, que assim, facilite pra mim, e essa peça aqui, ele é um gaveteiro, onde eu coloco, as minhas peças íntimas, né, então eu queria, as duas últimas gavetas, não é de peça íntima, é secador de cabelo, chapinha, mas as duas primeiras são, e essa outra que é meia, tá, então eu queria, que essa peça aqui, eu vi que ela tem uma largura, sobra um tantão, mas eu vou fazer um teste, eu vou ver se ela cabe aqui, porque se ela couber aqui, eu já medi, dá, talvez sem o puxador, ele tem um puxador, mas não tem problema, e eu ia colocar ela aqui dentro, encaixar ela aqui dentro, essa é a minha ideia, tá vendo assim, colocar ela aqui dentro, eu acho que vai dar muito certo, gente, tô bem animada, tô, meu filho ajudou eu a colocar a peça ali dentro, tá vendo, como ela tem um acabamento feio aqui do lado, isso aqui eu vou colocar do lado de cá, né, e do lado de lá, eu vou colocar o escobertor, que eu gosto de colocar o escobertor empilhadinho, tudo direitinho, né, aí, o que que vai acontecer, essas roupas aqui, volta pro meu guarda-roupa, lá do meu closet, lá do meu cantinho, de gravação, porque é só pra pendurar mesmo, só esse pouquinho, né, não é muita coisa, apesar que tem uns 5, 6 cabides ali, a parte na cama, que eu joguei tudo daqui, eu coloquei em cima da cama, tava muito ele em cima da cama, mas aí eu vou colocar as gavetas aqui, e pronto, vai ficar ótimo, né, gente, olha o que vocês acham, e aqui vai continuar do mesmo jeito, eu vou colocar as toalhas, todas as toalhas aqui, vou agitar direitinho, vou mostrar pra vocês, tá bom? aí o meu filhão, que acabou de me ajudar, de colocar a gaveta aqui, tá, esse gaveteiro aqui, vai ficar muito bom, eu amei gente, olha aqui como é que ficou, eu preferi colocar ela mais pra cá, só que não posso encostar ali, senão, o que que acontece, na hora de abrir bate, né, bate nessas partes, então, agora eu vou dar uma organizada nessas gavetas, aqui, deixar bem bonitinho, vou passar um pano nesse móvel, continuar branquinho, eu quero, é bege, na verdade, ele é um bege, um móvel muito antigo, muito antigo, isso aqui era uma, era uma, uma, não era um gaveteiro, isso aqui era uma bancada, e aí eu cortei, fiz dele um gaveteiro, e agora eu vou colocar, eu coloquei ele aqui dentro, no meu guarda roupa, porque não tem gaveta, esse guarda roupa não é legal, mas agora vai ficar ótimo, aqui dentro, ó, e aqui eu tô pensando em colocar, gente, meus produtos, meus tipo assim, coisas assim, que a gente larga pela casa, sabe, produto de beleza, já mais organizadinho, né, apesar que eu já tenho meu closet lá, né, já tenho meu closet, acho que eu vou fazer mais bagunça, melhor não, ai, mulheres, mulher, mulher é um bicho complicado, bom, deixa assim por enquanto, e aqui eu vou arrumar, aí depois eu mostro tudo pra vocês, tá, meus amores, olha, tô aqui, com essa cara aqui, super cansadinha, mas eu arrumei aí o guarda roupa, vocês viram tudo, já deixa teu comentário, se inscreva no meu canal, aqui nesse canal, vai ser vídeo de dona de casa mesmo, vlog, vai ser DIY, vai ser de tudo um pouco, tá, mas espero muito que vocês estejam curtindo, tanto quanto eu, tá bom, não deixa de se inscrever no meu canal, também se inscreve no meu canal, Renata Oficial, que tá aqui abaixo, que é a abertura de caixas Avon e muito mais, e esse canal é somente de dona de casa, pra quem não me conhece, tá, é bom saber, tá bom, vou ficar muito contente de vocês e meus dois canais do YouTube, Renata Turato, vlog, e Renata Turato Oficial, tá bom, muito obrigada, não deixa de se inscrever, deixa teu gostei, e compartilha o vídeo,